Transcrição e Legendas Pedro Negri Para quem não conhece, ele é uma espécie de jogo dos sete erros de horror, suspense. A gente vai fazer o papel de um segurança que fica observando monitores, que ficam em segurança privada, né? E que fica observando câmeras em determinadas localizações, dependendo do mapa. Pode ser uma casa, pode ser uma escola, pode ser uma delegacia, enfim. Tem vários Observation Duty e cada um tem mapas diferentes, enfim. Qual é o objetivo do jogo? A gente tem que durar uma noite inteira achando os erros. Os erros não são coisas estranhas, porque os mapas vão ter coisas estranhas para tudo quanto é lá. Os erros vão ser coisas que vão mudar no mapa. Então, quando a gente entrar no mapa, a gente tem que dar uma olhada, tentar memorizar tudo. E depois, à medida que a gente vai jogando, ver o que mudou e o que não mudou. Se mudanças demais acumularem, a gente perde o jogo. E algumas das mudanças têm uma temática de horror, né? Esse é um jogo que definitivamente não é para criança pequena. Tá? Então, se vocês tiverem criança pequena por perto ou coisa assim, não sei se alguém assistiria isso no trabalho. Espero que não. Mas também não seria um... Não é um jogo para você assistir num ambiente familiar, num ambiente de trabalho. Não que eu entenda alguém assistindo um jogo no meio de um ambiente de trabalho. Eu não sei se você esteja esperando alguma coisa, né? Mas, enfim... Bom... Vamos lá. Só confirmar rápido aqui. Tá, tá tudo certinho. I'm back. New game. Old house, new house, cancel. Vamos em old house. A gente tem que durar até as seis da manhã, tá? À medida que a gente for deixando passar erro pela primeira vez, vai tocar um alarme depois de alguns erros não detectados. Depois disso, não tem mais nenhum alerta. Nossa, já... Attention. Oh, employees. Ah, eu acho que é o... É o normal. Tem que tentar memorizar tudo, pessoal. Tchau. 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 Os erros podem ser objetos aparecendo, desaparecendo, podem ser objetos mudando de posição, coisas completamente estranhas, distorções, câmera parar de funcionar. Nós temos cinco câmeras, se a minha compra está saída. Eu tenho todos os jogos da série Observation Duty, essa é a primeira vez que estou realmente jogando, eu já assisti um gameplay dessa série, gostei, por isso eu fui atrás. As pinturas podem mudar... Opa! Bathroom... Object Movement... Send... Como que... Como que não é Object Movement, ele está se movendo... Tenta a order... Ah, eu estou... Ai, cacetada, eu cliquei no negócio errado... É Toilet... Eu vi BA, eu estava achando que era... Putz, eu cliquei errado agora... Ei, maravilha... Vamos perder esse jogo... Vou deixar... Vou deixar perder... A gente começa uma outra partida do zero... Toilet... Object Movement... Pelo menos a gente descobre se é isso mesmo... O problema desse primeiro jogo é que... Demora demais para as anomalias serem arrumadas... Eu vou colocar Painting Anomaly aqui... Ah... Living Room... Painting Anomaly... Ah, não... Tem um Include Zoom aqui... Eu não lembro se... O... O quadro ali da esquerda era assim... É, ele tinha mudado... Includer... Ali aqui no... No cantinho da tela, perto do botão de... Ah... Reportar... Tem um carinha ali na janela... Olhando... É um Bolsominion... Como que... Será que é fantasma? Aqui é Living Room... Será que é fantasma? Não é Includer... Não é Fantasma... É o que é isso? Não é Includer... Extra Object? Mas é uma cabeça! Será que eu... Por um acaso... Não cliquei... E eu achei que eu tinha clicado em mandar? Não... É... . 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 sei que é uma linha aquela eu tentei incluso tentei fantasma eu tentei de tudo e nada só pra deixar claro que eu disse que eu assisti uns vídeos dessa série de jogos mas faz tempo não vou lembrar de tudo então eu tô basicamente como alguém que não viu antes talvez eu lembre de uma coisa ou outra e aí Eu acho que essa mulher sempre foi assim Mas eu tô na dúvida, então Ah, o cabelo mudou Era isso Tô achando diferente Mas eu sempre fui uma mulher com a cara estranha Ali na tela final falou que eu achei dois de seis erros Mas é que eu morri muito rápido durante a noite E por isso não deu tempo de aparecer mais coisa Porque dá pra chegar a números bem maiores Opa Ah, living room Light anomaly, send Hum Tinha questão de alguma coisa mudando no canto da tela Ah, aqui eu lembro Uma vez que um objeto mudou Durante uma partida Depois de corrigido ele não muda mais Você não encontra duas anomalias com a mesma coisa na mesma partida Eu não tenho certeza se essa pintura mudou Painting Kitchen Send Não tem penalidade por mandar um reporte errado Não ser que você perde tempo Não, então tava certo Mas já elimina Uma suspeita Tem uns finais especiais Esse barulho foi da mudança de hora A medida que a noite vai avançando A coisa vai ficando mais difícil Cada hora a dificuldade aumenta um pouco mais E tem algumas anomalias E tem algumas anomalias que Se você demorar pra Reportar elas Pra Corrigir Elas Podem matar A gente E algumas das anomalias Tem um conteúdo Meio Adulto Digamos assim Pessoas Fazendo coisas Privadas Pessoas Com Pouca ou nenhuma roupa Toilet Objeto em movimento Pouca ou nenhuma roupa Eu acho É Câmera Mal Function Balcone Outside Porque Quando eu Mudei da câmera Do banheiro Foi diretamente Para o quarto E deveria ter ido Do Outside Para o lado de fora Esse é o mais Simplesinho Dos jogos Da série Essa é ótima Não Alguém Notou A mudança Sutil Já estamos indo Bem melhor Do que O último jogo Eu estou Estou encanado Estou encanado Essa Sala Aqui Ah não Ali Teve a Luz Aqui A gente não teve Nem Nada Ainda Estou encanado Estou encanado Acho que Isso a gente Não tinha No tapete No banheiro Shadow Shadow Anomaly Não sei Vamos tentar Aqui Essa sombra Estranha No tapete É O gosto Duvidoso Do dono Da casa Para certas As coisas Não Vem ao caso Duvidoso Para dizer O mínimo Em algumas Coisas Estamos Nas duas Da manhã Opa Se eu Não Não Tivesse Pego Se Movendo Nunca Teria Reparado Se não Tivesse visto A Temidinha Ali E Se inscreva no canal. 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 O meu público Eu prefiro que tenha no mínimo 15 anos As piadas que eu faço Eu não vejo Como sendo piadas pra criança Tem anomalias demais Mas eu não sei quais são essas anomalias Não tô vendo nada, gente Tem pelo menos umas 3 anomalias Ou 4, cara Será que isso aqui é alguma coisa? Tentar incluso Outside Se não der, tentar ghost outside Porque eu não sei que porcaria é aquela ali Se já tava ali, se não tava Ghost Meio, hein? Ai... 7 de 11 Deixa eu dar uma olhada Numa coisa rapidinho, pessoal Não é possível A gravação está marcando 3 minutos e 48 Agora Eu não fiz duas partidas em 3 minutos Deve estar meio malucado Essa contagem aqui Bom, eu vou jogar mais uma partida Vamos lá Ah, talvez tivesse sido Object Disappearance Object Disappearance é uma coisa que é muito fácil de você Não perceber se for um objeto pequeno que desapareceu Às vezes você está procurando por coisas a mais Vamos lá Sai, aviso Skip mess É Era alguma coisa ali mesmo Só que eu não sei o que era aqui Nossa, deu uma exalada mais forte de ar aqui Eu movi um lencinho de papel que estava na minha frente Eu acho que eu vi um objeto de movimento na tela Kit, hein Alguma coisa ali na Na mesa parece ter mudado Não sei se vocês veem o cursor ou não Aqui, bem em cima do meio da mesa O vazinho ali Ou Alguma coisa assim É Acho que Bom, não sei o que era Porque o vaso continua no mesmo lugar Mas foi Object Movement Acertei por sorte Às vezes tem dessa Esse primeiro jogo Ele é em preto e branco mesmo Os outros Opa Os outros tem cor Living Room Object Movement Se eu não tivesse visto Girar ali Eu ia falar que era Painting Anomaly E ia apanhar que nem um cão Não que se deva bater em cachorro Mas é esse o ditado Não se deve bater em nenhum animal Não ser que o animal esteja ali atacando Aí você pode se defender Claro Por falar em Em animal Atacando Eu tenho um pai Que já é bem idoso Já está com quase 90 anos Coisa de Acho que 2018 Por aí Ele foi atacado Por um cachorro grande Cachorro de rua O cachorro já foi levado Depois disso Um comerciante Ficava dando comida Para um bando de cachorros Na frente da loja dele E os cachorros começaram a se acumular E um desses cachorros Resolveu Um belo dia Atacar o meu pai Quando ele passava andando Meu pai levou uma mordida na mão Mas está tudo bem Ele na época Fez os cuidados apropriados Não pegou raiva Não tomou Todos os cuidados apropriados Tomou antirrábica Prevenção De qualquer problema Fez os cuidados médicos Apropriados ali Por um tempo Não teve perda nenhuma De movimento na mão Mas É É uma coisa que a gente tem que tomar cuidado Se você fica colocando Comida para o animal de rua Você pode acabar Responsabilizado Se esse animal Atacar alguém Eu entendo que o rapaz ali Queria Fazer uma boa ação Cuidando do animal Mas Aqui no meu prédio mesmo Tem uns gatos Que a gente Meio que adotou As pessoas colocam água Colocam comida Para os gatos São Acho que dois gatos Ambos pretos Só que você tem que ter Algum nível de responsabilidade Se você está Cuidando do Animal Você tem que Verificar se esse animal Está oferecendo risco Para alguém O rapaz ali Acumular os Os cães Vadios Ali da Da região Na frente da loja dele Alimentando Era coisa que cedo ou tarde Ia dar problema Meu pai ainda teve sorte Que o cachorro grande Que atacou ele Estava separado Dos demais Na hora que ele atacou Eles estavam A A A A Dezenas de metros Né Meu pai conseguiu Se desvencilhar ali Do O cachorro Mas se os outros Estivessem Junto O bando Atacasse Nossa Eu não quero nem pensar É Porque não tem como você se defender De um De um bando inteiro De cachorro Atacando Ainda mais no caso Apesar Apesar do meu pai Estar muito bem De saúde Sempre foi uma pessoa Muito atlética O único problema De saúde Que ele tem É Porque ele gastou A cartilagem Do joelho De tanto esporte Que ele fez Corrida Basquete Tênis Eu falo tênis Mas não é bem tênis Mas para que a maioria entenda É É similar ao tênis É um esporte aqui da região Chamado tamborel Ele é quase igual ao tênis Então Para quem não conhecer O tamborel Pode imaginar O tênis Só que Abre aspas Raquete Fecha aspas É diferente Talvez Uma ou outra Regrinha Seja Diferente Mas É similar O bastante Você pode jogar Tanto na Praia Quanto Enquadra Estou vendo nada E estou começando Ficar encanado Aquela contagem De tempo Que eu estava Verificando Se estava tudo bem Com a gravação Deixa eu dar uma pausa Aqui rapidinho Pessoal Porque eu fiquei Muito encanado Com isso Certamente Eu não fiquei Só Três minutos Ele agora está Marcando quatro minutos Não sei o que está acontecendo Certamente Tem muito mais Do que isso Se eu falhar aqui Eu Vou Encerrar Vou desistir Depois eu tento de novo Isso aqui Eu não me lembro Bedroom Object Movement De ter um objeto Aqui Vamos ver se moveu De algum outro lugar Ou se Apareceu De repente Toilet Tente em Anomaly O cara gritando Ali Vampiro Sei lá Pra ter aparecido O alerta Significa que a gente Tem Tinha pelo menos Umas três Anomalias Extra Object Vamos tentar Ah não Tinha pelo menos É, não tinha aquele negócio ali. Ainda está pelo menos uma atrás. Tem pelo menos uma anomalinha que a gente não percebeu. Ou pelo menos eu não percebi. Eu vou tentar Kitchen. Missing Object. Porque eu não vejo nada de diferente aqui. Aqui eu tenho certeza que está tudo certo. Aqui também eu não estou vendo nada. Aqui parece que está tudo certo. Aqui também. Tem um negocinho aqui, mas eu não sei o que seria isso. Nem sei se é alguma coisa. Object Movement. Eu tenho a impressão que a lixeira deu uma tremida. Kitchen, Kitchen. Aqui também. Aqui também. Aqui também. Aqui também. Não sei se vocês veem o meu cursor aqui. Eu tinha a impressão que a lixeira deu uma tremida. Não. We Bon likes. Exço obje�. E Bar Pfab. Agora vamos mph. E Bar a limpi. Exço, Extra Object! Vamos fazer isso aí? Vamos fazer isso aí ou não. Vamos fazer isso aí? Vamos fazer isso aí? Não teve animos que ficar um objeto na cozinha. Seis de dez. Aí eu vou desistir, pessoal. Por hoje, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Vou ver se vocês gostam ou não do Observation Duty. Se vocês não gostarem, eu continuo jogando sozinho. Se não, eu jogo com vocês. Até o próximo vídeo.